Muito obrigado, Sr. Presidente. Evandro Gussi. Cumprimento toda a mesa, o Dr. Jaime Martins, o Dr. José Levi, o Dr. Jacir Fernandes, o Dr. Carlos Bastidi e o Dr. Bonifácio de Andrade, deputado e grande colega. Cumprimento também a Dra. Fátima Pirauá, minha conterrânea, presidente da Almagis, Associação Alagoana de Magistrados e Juízes de Direito. E também o Dr. Pericles Aurélio de Queiroz, subprocurador-geral da Justiça Militar, Ministério Público Militar. Senhoras e senhores deputados, amigos aqui presentes, com muita felicidade que hoje nós estamos realizando esta sessão solene em um momento histórico, para reavivarmos a história e podermos reajustá-la, melhorá-la e propormos sugestões para sempre estar dando novos contornos e modernizando a legislação no que for necessária para ficar ainda mais justa e representativa a toda a sociedade brasileira. A Magna Carta, este importante documento histórico, inspirou nossas constituições, inspirou o Estado de Direito e deu ao povo a chance de poder elaborar os documentos que hoje nos atendem quanto a ordenamento jurídico vigente também no nosso país. Saber que lá atrás alguém lutou para impor limites ao rei, é saber que hoje se reflete quando nós estamos vivendo no país algo inédito, que jamais nós poderíamos imaginar até as décadas passadas, que seria a justiça por a mão em poderosos, nos granalhões tanto da política quanto do meio econômico. Mas o que nós estamos vivendo agora, no combate especialmente à corrupção, o que nós estamos vivendo com a Operação Lava Jato, é justamente isso, o império da lei, é sabermos que todos estão abaixo da lei, todos estão submetidos a esse ordenamento jurídico vigente no nosso país. Quando Montesquieu pensou na separação dos três poderes, ele também já pensava e já se discutia, já na Magna Carta, essa fumaça, para poder justamente inspirar os freios e contrapesos. Não se podia, um modelo absoluto de chefe de Estado, se inclinar ao ponto de ferir de morte toda uma sociedade, sem que pudesse ter a sua liberdade de expressão, o seu direito à defesa e ter um julgamento justo. Quando nós avançamos na legislação, a sociedade está melhor representada, as iniquidades e as injustiças, obviamente, elas diminuem. E para isso que nós estamos aqui, para podermos auxiliar da melhor maneira possível. Então, a todos os presentes, eu gostaria hoje, é um dia claro, de não nos aprofundarmos, mas sim de fazer uma referência a esse documento histórico. Eu gostaria de agradecer a toda a Embaixada do Reino Unido, que nos concedeu, inclusive, várias audiências. Está aqui presente também uma réplica oficial da própria corte e da Embaixada Britânica, do Reino Unido, então, isso para nós demonstra o respeito que o Reino Unido teve com esta comissão, com esta casa e com esta sessão solene. Agradecer a todos os presentes. Aqui estão doutores, mestres, autoridades, gabaritadas no assunto, e que podem também estar contribuindo para o debate da melhor forma. E é para isso que nós estamos aqui, para podermos daqui levar essa mensagem, azeitar ainda mais a discussão sobre a importância da nossa Constituição e sabermos nos colocarmos, nos posicionarmos diante de contextos históricos. Então, muito obrigado à presença de todos vocês. Espero que nós possamos ter uma grande sessão solene e que Deus possa abençoar grandemente a todos. Muito obrigado. Agradeço ao deputado JHC, autor do requerimento que enseja essa sessão, e o convido para que, desde já, volte ao lugar do qual não deveria sequer ter saído.